MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto E aí galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Mais um vídeo raiz que estamos gravando aí galera, no começo do canal era assim, mas prometo que logo logo vocês vão ver a minha cara Só pra matar a saudade, só pra ficar um vídeo diferente, tá? Não liga não Galera, vamos lá. Essas miniaturas são da escala 1x43, tá? Elas ficam no acrílico, a qual a maioria já conhece aí É pra colecionadores acima de 14 anos, tá? Essa daqui é uma incógnita Eu tentei falar bonita, mas vocês viram que deu uma falhada, né? E essa daqui Lembra muito o nosso Santana Quem olhar assim e fala, meu, mas é um Santana Eu também acho que é o Santana Deste modelo, ele tem um outro nome, não veio pro Brasil, né? Que seria, esse daqui tem o nome de Corsar Corsar CD Tá meio estranho essa palavra aí, né? De 1984 É como se fosse um Corsa, né? Mas não é um Corsa É um Corsar É, na Volkswagen Corsar Se eu não tô errando, é isso daí, meus amigos Não liga não, porque eu pra pronunciar essas palavras doidas aí Vai sair assim mesmo E este daqui É o Volkswagen Atlantique Ó, agora saiu bonito, hein? GLS De 1984 Também Bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês Vamos começar por esta, rapaziada Famoso Volkswagen Atlantique GLS De 1984 Comenta aí pra vocês O que que parece esta bela miniatura Eu falo a sério, lembra muito Voyage, não? Lembra? Muito, muito, mas muito caro de Voyage isso aqui, né? Olha como lembra o Voyaginho Só que esse daqui, galera Lá É como se fosse o nosso Jetta Aqui no Brasil Olha que interessante Né? É o Jetta que não veio para o Brasil Esse daqui Mas lembra demais o Voyage, né? Meu Deus do céu Como parece o Voyage Ó, as siglas lá Que legal, ó Bem bacana, né? Não precisa nem mexer no zoom Que está tão legal Que dá para ver perfeitamente Olha os bancos Que legal Mais claro, né? Volante 4 bola Impressionante Todas essas miniaturas Vem com volante 4 bola Economia isso aí, galera Que legal Esse frizz aqui, né? Preto envolvente Deixa eu ver se tem alguma sigla aqui Deixa eu dar um zoom Tem, olha lá GLS Bem bacana, né, galera? Olha que legal Os faróis quadradinhos Lembrando aqui no Brasil Do nosso Passat Né? Lembra bastante o Passat Que está à frente aqui Mas seria o Jetta Lá fora Quer dizer Se fosse Se tivesse aqui no Brasil Seria o Jetta Hum Bem curioso, né? Mas é isso aí, rapaziada As rodas Que bacana Meu, isso aqui Lembra demais Voyage Fala a verdade, né, galera? Isso aqui é roda de Voyage, gente Meu Deus do céu Não lembra Voyage? É Voyage pura Isso aqui Olha Que legal O tanque de combustível Mas que lembra demais Voyage, não lembra? Olha que legal Aqui a parte Debaixo Também muito bem feitinho Escalar um porco 43 Olha o escapamento Em metal Bacana, né, pessoal? Agora vamos ver Este belo Santana Que o nome dele Não é Santana Essa é muito boa, né? Ai, ai, ai Olha que bacana, galera E é legal Que nós temos o Santana Aqui no canal Dá pra comparar Mas isso aqui Não tem jeito, né? Isso aqui é Santana Puro Só muda o nome E a frente dele Que vocês vão acompanhar Nesses detalhes aqui, ó Tá vendo? Para-choque O nosso Vem até aqui, né? Acompanhando o paralama Aqui Perto da roda Esse não, ó Vem com um friso Eu sou mais o nosso, né? Da continuação E da continuação Até O paralama Até a caixa de roda Olha lá a frente Diferente, né? Essa frente Até que é bonitinha, né? Não é feia, não Deixa eu colocar um LED Que tá bem Olha lá, ó Ficou muito bonito, né? Santana aqui Deveria Poderia Bom, aí vai de gosto, né? Mas poderia vir com essa frente aqui, ó Seria bacana, hein, pessoal Na parte de dentro O estofamento Estofado, é claro Banco O volante quatro bola Para variar, né? As miniaturas só tem O volante quatro bola Ela nunca que tem Ela nunca que tem A venda Os pneus Que legal Não tem nem o que falar, né, galera? É o Santana Olha lá Escalar um pouco Quarenta e três Bacana, né, pessoal? E olha o nosso Santana aqui, ó Peguei pra vocês olharem A diferença, ó Tá vendo? Para Choque vai até chegar No Na caixa de roda Bem bacana, né? Olha lá E a diferença Da frente No sem motorização Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se for a mesma coisa Eu nem vou falar pra vocês Galera Dei uma olhada Uma olhadinha aqui A diferença Sem cavalaria É a mesma coisa, tá? Oitenta e cinco cavalos O nosso Santana É um pouco mais econômico Né? Ele faz sete Sete vírgula sete quilômetros Um litro O outro faz seis vírgula sete Um litro, né? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau